Primeiro, eu nunca tive a oportunidade de ir para uma Copa do Mundo. Tenho certeza que 86 e 90, e até 94, eu deveria ter sido convocado para disputar uma Copa do Mundo. Em 90, eu fui o melhor jogador de 90, 91. Em 86, eu estava entre os convocáveis, 86 dos jornais. Em 94, eu fiz o último amistoso, eu arrebentei. No jogo com o Parreira. E o Antônio Carlos, número 3 também. Olha aí, ele não colocou. Que por sinal, os cariocas sempre vão para a seleção. Vamos lá, Ronaldo foi convocado para a seleção. O Ricardo Germano já, o Acácio já. O Júlio César foi três vezes. O Veloso foi convocado, nunca. Então, tem muito isso, né? E o Lazzarone, diga-se de passagem, ele disse na ESPN que eu sou um balão japonês. Fora do campo, a atitude e o rendimento, ele me pareceu apenas um balão japonês. Graças a Deus que eu sou um balão japonês. Porque todos os japoneses têm a paciência, a sabedoria das coisas que acontecem na vida da gente. E o Lazzarone foi tão ruim comigo, ele foi uma pessoa tão ruim, que ele não sabe o bem que ele fez para mim. Porque dele não ter me levado para a Copa em 90, ele me fez um bem danado, que eu me tornei um dos caras que... Da televisão, programa de televisão. Não falei! Não vai dar! É rádio, a minha rádio craqueneta, rádio bandeirantes, donos da bola, baita amigos. E o Lazzarone, eu não sei nem se ele foi campeão brasileiro. Nem sei se tem título. Não sei. Que por sinal, o filho dele foi também, me parece, treinador de Botafogo e acho que não deu sequência nisso. E eu não sei onde o Lazzarone está nesse momento. É o que ninguém me chama de craque Neto. É craquinho Neto! Como não ter disputado nenhuma Copa, eu quero agradecer demais ao Éder Luiz, ao Henrique Guilherme, à Cris, a todo mundo da Transamérica, a Gavião, que a minha primeira Copa foi em 2006, na Alemanha. Eu fiz todos os jogos com o Éder e com o Henrique Guilherme. Que por sinal, o Henrique Guilherme sempre foi o número um da Transamérica. E ele fez questão que eu fizesse os jogos com ele. Porque muitos comentaristas não deixaria isso acontecer. Então, eu poderia ter feito outros jogos. Mas eu sempre fiz o jogo. Agradeço demais ao Henrique Guilherme. É o Éder Luiz e Henrique Guilherme aqui. Barba, quantas Copas do Mundo, quantas Olimpíadas, você e o Éder. E essa Copa foi muito legal, porque eu conheci a Alemanha, eu tive um entendimento da vida da Alemanha. Foi a primeira vez que eu peguei o metrô. Foi a primeira vez que eu pude estar numa Copa do Mundo. E onde foi toda aquela bagunça da Copa do Mundo na Alemanha. O Brasil passou uma vergonha, passou uma vergonha desgraçada. O Ronaldo pesando mais de 100 quilos. Uma vergonha foi a Copa da Alemanha. Foi a Copa depois, na Copa da Alemanha. Depois foi a Copa da África do Sul. Depois foi a Copa do Brasil. Depois foi a Copa de 2018. Eu já fiz todas essas Copas. Todas já. E vou fazer a Copa de 2022. Mas queria deixar pra você, Lazzarone. Você fez um bem pra mim, que eu me tornei uma pica na televisão. E você fez um bem pra mim, que eu me tornei uma pica na televisão.